Estamos chegando com o top 10 da rodada e para abrir a nossa lista, rombo, corrida e enterrada de Xavier Tillman. Seguimos em nono, Jalen Brown muda a direção, tira Yannis e finaliza. Para cima do Yannis, ele está demais. Está jogando muito o Jalen Brown, já chega a 14 pontos no jogo. Jogada 8, mais bola roubada agora, Tayron, que vem para a Dunk. E são Tayton. Se errou na primeira, não tem problema, ele resolve na segunda. Lance 7, tocaço de Melton em Curry. E que tal a velocidade e impulsão de Jamoran? Playoff é outro bicho, Brasil. Que jogo! Em sexto, passe sensacional de Brown para Robert Williams. Número 5, no limite, toco de Anthony Melton em Curry. Sem tempo, irmão! Que jogo, Evia! Que emoção que a gente está sentindo. Jogada 4, Moran gira e mesmo com contato consegue a cesta. Balance 3, de novo Jamoran, deixando Jordan Poole perdido na marcação. Cadê ele, Jordan Poole? Cadê ele? Você perdeu tudo! Você perdeu tudo, Jordan Poole! Em segundo, Jalen Brown larga Grayson Allen no chão. No chão, o Grayson Allen vai para o chute e ela caiu! Mendel, Mendel! Caiu a bola! A melhor da noite, Wiggins, coloca Brandon Clark no pôster! Que gravada sensacional! Tá lá o corpo estendido no chão! A NBA House está de volta a São Paulo. Participe da promo NBA House. Concorra a ingressos para você e mais 5 amigos com tudo pago. Acesse agora nbahouse.com.br E não fique fora da grande festa da NBA. Amanhã tem mais! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.